Salve galera, boa noite, estamos aqui com o programa Halloween Night Show edição de número 16. Boa noite meu querido Paulo Ramone, como você está? Tudo jóia, Rodrigo Stanley, e você, como foi o show lá no Aquarius do Live2Kiss? Sensacional cara, noite de Halloween, rock'n'roll, meu, pessoal com as fantasias lá, maravilhoso, casa lotada, bandas sensacionais, cara, tudo de bom, tudo de bom, foi o show de bola. Foi tudo, tudo de maravilhoso, né? Que bom, legal, legal, parabéns Rodrigo Stanley. Valeu, brigadão. E aí galera, vocês estão aí, estamos começando a edição de número 16 do Halloween Night Show e como vocês podem ver, hoje nós temos convidados. É isso aí. Boa noite meu querido Henrique e meu querido Pedro, tudo bem com vocês? Boa noite, prazer estar aqui, obrigado pelo convite aí, muito bom. Boa noite, boa noite, queria agradecer o espaço aí, a oportunidade que vocês estão dando pra gente aí e vambora. É isso aí, obrigado aí pela presença de vocês, sei que vocês têm muitos compromissos aí, mas obrigado por vir até aqui a rádio e muito obrigado mesmo aí. Ô bacana, então você pode perceber que hoje o programa tá pesado, tá? Macrabo. Macrabo e pesado, mais pesado que dez lutadores de sumô numa Brasília, ou num fulsa, ou num gurgel, dependendo, né? E nós temos hoje luteiria, né meu querido Paulo Ramonha? Ô é verdade, Rodrigo Stanley. E aí, você mandou arrumar aquele teu cavaco? Ah, não, não, não mandei não, eu vendi, eu vendi, eu vendi, 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 vendi. Ah, você me induziu ao erro. Ah, não, fala, eu lembrei de uma coisa, meu querido Paulo Ramonha, antes de a gente falar de luteiria, e a sua avó? Minha avó, rapaz, ela falou que ia vir aqui no programa, mas ela tinha que trocar de faixa no judô. Então, ela falou que ela gosta de todo mundo aqui do programa, ela gosta do Djalma, tudo, mas ela aí queria vir, de verdade, mas não deu pra vir por causa do judô. A troca de faixa do judô. Mas ela não trocou uns dois, três programas atrás? Mas trocou de novo, bicho, minha avó é, agora é faixa preta com undã, tá ligado? Minha avó é danada, Rafael. A sua avó é danada? Tá legal. Manda um beijo pra ela, nas bochechas traseiras dela. Manda, manda, manda sim. E a cerimônia de troca de faixa é sábado às oito da noite. Oito da noite? Oito da noite. E termina que horas, mais ou menos? Uma da manhã. Ah, bicho. Se você, você tá convidado, se você quiser ir na troca de faixa do judô da avó do Paulo Ramonha, entre em contato com a... O Djalma não está aparecendo, mas ele tá usando o Futur aqui. É Futur? Meu Deus. Esse é o programa da família brasileira. Nosso diretor querido Djalma. Uma salva de palmas pro Djalma. Djalma! Trinta anos de record. Ele adora quando fala isso. Bom, gente, se você tá aí com o seu instrumento ou com o cavaco igual do Paulo, né? Que ele falou que vendeu, mas acho que não vendeu, né? Liga pro meu amigo Márcio Luthier, tá? Você precisa fazer uma troca de cordas, uma limpeza, uma manutenção, mexer na parte elétrica, mexer nos trastes. Dá uma ligadinha pra ele, tá? No telefone 9-865-427-47. Como? 9-865-427-47. Boa! Você marca um dia e um horário, tá? E você fala que você viu pelo YouTube ou nos ouviu, né? Pela rádio. E não esqueça de falar. Halloween Night Show, senão você não ganha desconto na manutenção, viu? Seu monstrinho! Senão você é otário. Senão você é uma besta. Bem isso. Dando início aqui ao programa Halloween Night Show, edição de número 16, então hoje nós vamos começar PESADO! Pesado. Né? E estamos aqui com grandes amigos, grandes convidados, né? E nós vamos começar com, não poderia ser diferente, que Slayer! Exato! Hoje vamos começar com Slayer aí, né, Rodrigo Stanley? É. Vamos começar com a música Antichrist e na sequência o Chemical Warfire, a banda aqui do nosso querido Pedro e do nosso querido Henrique, fazendo um cover do Slayer, que é Raining Blood. Maravilha! Então, com vocês agora, na edição de número 16, do programa Halloween Night Show, Slayer! Uh! Acerca o seu aí, que eu arredondo o meu aqui. Que está valendo! Futebol, mulher e rock'n'roll, meu Deus, como isso é bom! Tá no sangue, tá na raça, tá no coração. Pede a bola, ergue a taça, sente a vibração. O céu fica na raça, toda cheia de graça. Eu rio o canhão, rio o profano, a bagaça. Eu tomo com o pulo e ela rola gostoso, a galera se inflama. E eu curto tudo de novo. Ô, vim pra comigo, todo é bem! Eita, 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 brasileiro quer! Futebol, mulher e rock'n'roll, meu Deus, como isso é bom! Meu amor, eu te vi! Futebol, mulher e rock'n'roll, meu Deus, como isso é bom! Papai gostou! Tá no sangue, tá na raça, tá no coração. Pede a bola, ergue a taça, sente a vibração. Eu ponho pra dentro, eu não dou bola fora. Enfio a pica, a menina até chora. Perfeito a cabeça, sem choro, nem vela. Eita, 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 brasileiro quer! Futebol, mulher e rock'n'roll, meu Deus, como isso é bom! O que é que eu vou dizer, na casa? Futebol, mulher e rock'n'roll, meu Deus, como isso é bom! Mete o bico nela! Futebol, mulher e rock meagre! Futebol, mulher e rock'n'roll Meu Deus, como isso é bom Futebol, mulher e rock'n'roll Meu Deus, como isso é bom O que é que sou você? Futebol, mulher e rock'n'roll Meu Deus, como isso é bom Eu nas barbas do problema Futebol, mulher e rock'n'roll Meu Deus, como isso é bom Futebol, mulher e rock'n'roll Meu Deus, como isso é bom Futebol, mulher e rock'n'roll Meu Deus, como isso é bom Todo mundo como papai do réu Mais um gol brasileiro, meu povo Salve galera, estamos aqui de volta com o programa Halloween Night Show, edição de número 16 Bom, como vocês podem ver Estamos com convidados aqui E primeiramente Nesse bloco 2 Vamos começar Com os nossos convidados Com certeza? Exato Vamos lá, meu querido Henrique Boa noite mais uma vez Eu queria que você falasse um pouco do trabalho Como vocês se conheceram Como iniciou o trabalho de vocês E também em relação ao autoral Que vocês também estão com um trabalho com músicas autorais Isso, então Na verdade, essa banda já existe Já faz mais ou menos um pouco mais de um ano O Pedro é o fundador da banda E eu conheci ele através de um show deles no Manifesto Que eu estava assistindo Que um outro amigo meu tinha tocado em uma outra banda E quando acabou o show deles Eu fui conversar com o Pedro E na época eu tinha um cover de Exodus E a gente ia fazer um show A minha banda e a banda do Pedro ia fazer um show no mês seguinte E a gente conversando ficou o contato E aí um dia ele precisou para cobrir o guitarrista É, o então guitarrista E aí ele me chamou e, meu Fiz um show e aí começou E aí nos ensaios a gente ensaiava bastante muito Só eu e o Pedro, né? Só as guitarras E nisso ele começou a mostrar algumas músicas Que ele tinha já em andamento do autoral E aí a gente começou a trabalhar junto E viu que eu estava dando liga, né? E, meu, comecei a trabalhar pesado Toda semana, pelo menos duas vezes a gente ensaia Mais final de semana E aí foi indo E aí a gente está aí já Já fazem três ou quatro meses, né? É, o autoral sim Mas é que a gente está fazendo o som aí já desde maio, né? É E aí a gente está nesse trampo aí Final de semana agora a gente fez o nosso show de estreia Com a brima para o Torture Squad Em Mossoró, aqui em Mauá Foi do caralho Tudo bem? Tudo bem, mal, mano É, foi puto show É, foi do baralho 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 Acho que está com um problema o microfone aqui Mas é baralho Mas é isso, cara E aí estamos na caminhada agora A gente tem show até o final de novembro aí, né Pedro? É, a gente tem uns cinco shows marcados A gente vai ter praticamente todo final de semana agora No dia 13 a gente vai tocar lá no Renicalho Bar Com Red Front Vai ser muito legal lá A primeira vez que a gente vai tocar lá Aí no final de semana seguinte a gente vai tocar lá em Osasco No Mineiro Rock Bar A gente também toca lá com a Senna do Pequência Em princípio a gente já tocou com vocês lá A gente tocou junto, né? Uma noite lá que foi sensacional, né? Slayer e Paul Stanley Cover É, é Depois a gente vai tocar lá em Mauá de novo No dia 18 No festival lá no Sorrel Vai ter cinco bandas aí A gente vai estar lá E depois lá no Caveira Dia 8 de dezembro Maravilha! Sensacional! E me diz uma coisa Vocês têm... Essa banda autoral Vocês já têm músicas gravadas Para lançar um CD? Quantas músicas vocês têm mais ou menos aí já compostas? Não, compostas a gente tem 8 Mas a gente não tem gravado ainda não A gente tem as demos, né? Certo A gente já está trabalhando nelas aí já tem um tempo Mas a gente está com a intenção de gravar o disco Em janeiro para fevereiro, assim E começar já a lançar o material Maravilha! Bom, agora eu vou fazer uma pergunta individual aí para vocês Pedro, primeiro, vamos lá Me fale de suas influências musicais Ah, eu ouço muita coisa Eu escuto música clássica Gosto de Frank Sinatra, demais Eu sou fanático por Slayer Por Megadeth, Metallica Machine Head também gosto muito Por aí, The Doors Eu sou fanzástico de The Doors Eu adoro The Doors, né? Eu gosto muito de The Doors The Doors foi uma das bandas que me inspirou a crescer música, assim Muito bacana Maravilha! E você, Henrique? Ah, eu sou bem do metal, assim Minha banda número um é o Metallica Desde moleque E eu tenho um pouco, assim Eu apesar de ter vindo do Metallica, assim Do berço do Trash Eu fui muito para o New Metal Que foi a época que eu cresci Então eu tive minha primeira banda cover Foi cover de System of a Down E depois eu tive o cover de Slipknot Então foi essa minha essência, assim Depois Sepultura E aí eu comecei a entrar no Trash mesmo Acho que hoje a minha maior influência, assim Eu posso falar que é Metallica É... Eu escutava bastante Testamente, assim Que tá bem presente Principalmente nas nossas músicas, né? Composições Slayer também Então é bem a linha do Trash, assim Maravilha, então É isso aí Pedro e Henrique aqui, nossos convidados E agora nós vamos falar de estética, né, meu querido Paulo Ramone? Exato, Rodrigo Stanley E aí, o que você tem para falar de estética? Cadê o nosso querido Marco Lambert? Ele fez a estética? É, não sei se ele fez, viu Talvez... Talvez tenha feito Por isso que eu não reconheci, né? Ah, é? Ele entrou, o Marco Lambert E saiu o Brad Pitt Aí eu não reconheço, cara Sabe, então É isso aí Dá uma dica aí para nós Para a gente também ficar próximo do Brad Pitt Maravilha Maravilha Se você quer fazer um trabalho de estética No seu corpo, tá? Bom, né? Bom De qualidade, né? Que não deixa aquelas marcas horríveis, né? Como qualquer aí Ando fazendo aí, né? Quer um trabalho de qualidade? Dá uma ligada para a minha amiga Michelle, tá? Estética avançada O telefone dela é 977110001 Como? 977110001 Liga lá Marca um horário com ela Você não vai se arrepender Certo? Dando continuidade ao programa Halloween Night Show Edição de número 16 Esse programa aqui Nós já fizemos homenagem A avó do Do Paulo, né? Que trocou de faixa Faixa preta Foi para a faixa preta Cunda Cunda Que fez muito sucesso Que fez muito sucesso, né? Nos anos 90, né? O auge deles foi em Mais ou menos em 92 93 Quando eles lançaram O álbum que tem aquela música Emotion On Catastrophe Que é maravilhoso Aquele álbum Tal E antes deles serem Dr. Sin Eles já haviam sido Banda de apoio Do Supla No melhor álbum do Supla Eles, né? Vocês lembram disso? Verdade, verdade E eles fizeram Muitas coisas legais, cara Assim Tocaram naquela banda Platina Depois tocaram na banda Cherokee E depois eles começaram A crescer de tal forma Assim Que eles participaram De vários festivais Como M2000 Summer Concert Que foi um festival Que teve em Santos Que eles tocaram Junto com Hollins Band Lemonheads Mr. Big E depois eles tocaram Também assim Que foi um público Monstro Até então O maior da vida deles Que foi no Monsters De 94 Sim Que estávamos lá Sim, estávamos lá Que eles tocaram Com Slayer Sim Black Sava Kiss Seis Idol Viper Raimundo Zangra Exatamente Exatamente Foi sensacional E outra grande Outro grande Destaque aqui Que vale Para o Dr. Sim É que em 97 Depois do álbum Insanity O Michael Viscera Que era do Dwing Malmsteen Ele assumiu Os vocais Do Dr. Sim Cara Só que ele ficou Um ano só Por causa da distância Que ele tinha que Todo fim de semana Ir para os Estados Unidos Ele achou que não compensava E acabou saindo da banda Perfeito E hoje a gente vai ver Uma música Justamente desse Desse álbum Insanity Que é de 97 Que é a música Antes de falar da música Se você precisa fazer uma manutenção No seu computador Seja qual manutenção precisar Dá uma ligada para o meu amigo Mateus Informática Telefone 95459 6533 95459 6533 Leva seu computador lá Que ele vai fazer um serviço Rápido E de qualidade E um preço Joia Então Dando continuidade A música é Futebol Mulher E Rock And Roll Dr. Sim Meu Deus como isso é bom A música é bom A música é boa 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 Quem quiser entrar em contato com eles Marcar casas Festas, seja o que for Inclusive, na festa de judô Lá da minha avó, eles estavam querendo contratar Uma banda, cara Eu vou levar o Chemical Warfire Ô, bacana Como é que faz pra minha avó ligar pra vocês Pra vocês Tocarem lá na festinha de judô A noite Então tem que tocar bem alto Tem que tocar alto Não é problema com a gente não Abaixar que a gente não gosta Mas o contato pra show aí é 11, né 992767206 Tem também a página no Facebook Que é Chemical Warfare Warfare, né Pra você entender lá, não tem erro nenhum Tem o Instagram também Procura lá que você acha É isso aí Maravilha Vamos lá, nossa última pergunta Meu querido Henrique, fala um pouquinho mais No que as letras de vocês Assim, tem algum Padrão, tem alguma Algum direcionamento No que consiste aí As letras musicais de vocês Olha, na verdade Quem fez as letras até agora é o Pedro A gente fala Fala bastante assim É uma coisa mais Foge um pouco do trash metal tradicional Que fala bastante sobre guerra O trash metal, religião A gente trata um pouco mais Pega esse lado mais psicótico assim Do inner self Sabe, uma coisa mais Tanto que tem uma Mais crush Kill and destroy Isso Tem uma música nossa Que o Pedro se inspirou total Num serial killer Dos Estados Unidos Então provavelmente Esse CD vai ser baseado Bem nisso mesmo Pra sair um pouco Dessa casinha Do trash metal tradicional Muito bom Sensacional Sensacional Olha a hora que sair o CD De vocês aí Eu tô curioso Quero um Autografado 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 A gente volta Vai, vai Já estão convidados Já estão convidados Com certeza E é isso aí galera Muito obrigado Estamos encerrando o programa Halloween Night Show Edição de número 16 Mas antes Como tradição Ao final De todo o programa Halloween Night Show Temos aí a frase do dia Né meu querido Paulo Amor Exato Qual que é a frase do dia Hoje é sério É, hoje é sério Hoje é sério Porque a galera Já tá enchendo o saco Na rua Já dizendo que tá chato Eu tomei latinha De Coca-Cola Na cabeça Os caras Você fica com essas frases Aí meu Pô Tô lá na expectativa Tô ali pra baixo Você vai falar uma frase Daí a pouco chega Vem aquela palhaçada Meu Pô É Complicado Sacanagem Hoje é sério Hoje é sério Porque esse ano passado Os caras contaram Uma quique Pelo amor Falaram que Em restaurante de farofa Não podia ter Ventilador De teto É complicado Complicado Então vamos lá Vamos lá Encerrando o programa Halloween Night Show Edição de número 16 Tá Vamos lá Frase do dia Frase do dia Reflexão Reflexão Beijo É igual Igual a um ferro elétrico Ligue em cima Esquenta embaixo Muito bom Muito bom Estamos encerrando Estamos encerrando aqui O nosso programa Halloween Night Show Com os nossos queridos convidados Pedro e o Henrique Tá Do Kimco Warfire Eles deixaram contato Com vocês Então não perda Olha o Djalma Olha o Djalma Olha o Djalma Valeu galera Até a semana que vem Com o programa Halloween Night Show Edição de número 17 Não perda E não seja Otário Valeu Tchau Tchau